E deve ser marcada para o ano que vem uma audiência, uma nova audiência, dessa vez para ouvir testemunhas de defesa no caso da Operação Farra no Tesouro. É aquela história, gente, da ex-tesoureira que usava cheques da Prefeitura de Jales para pagar despesas pessoais, estão lembrados? Pois é, olha, as investigações de seis meses apontaram um esquema de corrupção dentro da Prefeitura que durou pelo menos sete anos. Nesse período, mais de cinco milhões de reais foram desviados dos cofres públicos, segundo a Polícia Federal. Ontem, o juiz fez a segunda audiência de instrução no caso e ouviu cinco réus no processo. Foram ouvidos Érica Carpe, a irmã dela, o cunhado e o ex-marido, além da ex-secretária de Saúde. Depois dessa audiência, o juiz já pode proferir a sentença.